Novena de Santa Clara de Assis Reze conosco esta Santa Novena de Santa Clara e peça a sua intercessão. Vamos começar com a oração inicial para todos os dias de nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de Santa Clara de Assis, ó Senhor Todo-Poderoso, abençoai-me e proteja-me. Volte para mim os seus olhos misericordiosos. Dai-me a paz e a tranquilidade. Derrame sobre mim as suas copiosas graças e depois desta vida, aceitai-me no céu em companhia de Santa Clara e de todo o santuário. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétimo dia da nossa novena Temperança Ó Deus e Pai nosso, que concedestes a Santa Clara de Assis o admirável gesto de coragem, força, pureza de coração e sua extraordinária vocação. Concedei a mim também a graça de crescer nestas mesmas virtudes e cumprir sempre os deveres de cada dia e ajudar sempre os que precisarem de mim, especialmente os mais precisados e abandonados. Oração final Ó amável Santa Clara, por teu amor à infância de Jesus, alcançai-nos a proteção sobre a nossa família. Pelo teu amor à paixão de Jesus, alcançai-nos a força e a coragem na provação. Por teu amor à igreja, alcançai-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos, alcançai-nos a graça que vos pedimos. Por teu amor à oração, alcançai-nos o desejo de estar com o Senhor. Por teu amor à pobreza, alcançai-nos desprendernos dos vícios e pecados. Por tua santa morte, alcançai-nos também a nós uma vida e mortes santas nas mãos da Virgem Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.